O experimento de hoje é sobre o solo. O objetivo do experimento é compreender a composição dos solos das hortas. Vamos ver o que precisaremos no experimento. Saqueta de chá, vareta de madeira, lupa, papel absorvente, recipiente grande e água. Realizaremos três experimentos. Este é o primeiro. Cubram o copo cheio de terra com um filme plástico e prendam-o com um elástico. Deixem-o no sol por umas três horas. Já se passaram três horas. Podemos ver que está cheio de gotas d'água na superfície do filme plástico. Isso indica que o solo de horta contém água. Agora, realizaremos o segundo experimento. Vou molhar a terra com água. Observem bem o estado da superfície da terra. Vejam, começou a sair espuma. Isso indica que o solo contém ar. Agora, realizarei o terceiro experimento. Preparei um funil montado com uma garrafa PET cortada pela metade. Com uma vareta, misture bem a terra contida no copo usado no segundo experimento. Esperem uns 30 segundos. Já se passaram 30 segundos. Vou despejar as matérias que estão flutuando na superfície da água, dentro do filtro de café, junto com a água. Esperarei que a água seja completamente drenada do filtro. Depois da drenagem, abram o filtro e coloquem a matéria contida no filtro para secar. Em seguida, recolherei a terra do fundo do copo com a colher e colocarei dentro de uma saqueta de chá. Em seguida, lavarei a terra contida dentro da saqueta num recipiente grande com água e secarei a terra lavada sobre o papel. As matérias retiradas já estão secas. Vou usar uma lupa para ver. Dentro da matéria que estava flutuando sobre a água, há pedaços de galho, raízes e folhas. Agora, na matéria do fundo do copo, vejo minerais de várias cores. Agora, vamos resumir os resultados do experimento. No primeiro experimento, o solo da horta continha água e no segundo, ar. No terceiro, fragmentos de vegetação e minerais. O que gostaria que entendam por meio deste experimento é o seguinte. Os minerais ajudam no crescimento de raízes para fixar as plantas no solo. Os fragmentos de vegetação se decompõem ainda mais e se convertem em nutrientes para as plantas. Algumas vezes, o solo pode conter outros nutrientes, como restos de animais, etc. A água ajuda os nutrientes do solo a se dissolverem para serem absorvidos pelas plantas. O ar amacia o solo e ajuda as raízes a crescerem. Portanto, para preparar uma horta, é importante lavrar o solo para proporcionar ar suficiente para o solo. É importante também não deixar a terra secar, pois os nutrientes necessários para o crescimento das plantas são dissolvidos pela água e absorvidos junto com a água. Com isso, concluo o experimento. muito obrigado. Muito obrigado.